E aí, meus amigos da Revisão PGE, tudo certo? Vamos começar agora a análise da prova de Direito Financeiro lá na PGM Campo Grande, tá? Nós já fizemos os vídeos aqui no canal analisando a prova de Direito Administrativo. Na verdade, eu tô gravando todos esses vídeos na manhã da segunda-feira, tá? É que a gente vai disponibilizando ao longo da semana, porque finalmente eu vou sair de férias, vai passar uns dias fora, e eu quero deixar um material bom, de qualidade, pra vocês irem acompanhando aí durante essa semana, que eu não vou gravar vídeos, perfeito? Então, vamos analisar aqui a prova de Direito Financeiro. Também dividi em três partes. Vamos analisar aqui primeiro as questões que tratam de leis orçamentárias, beleza? Olha só, questão 105 da prova. O PPA, que é o Plano Plurianual, traça o planejamento de longo prazo, estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas correntes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Essa é a típica de questão que mata de raiva quem erra, sabe? Por quê? Porque tá quase tudo certo, tem uma palavra trocada. Você precisa prestar muita atenção nesses enunciados. Esse é um enunciado maldoso mesmo. As despesas de capital precisam estar previstas no PPA. As despesas correntes não precisam, tá? Então, olha só, é só esse o erro. Todo o resto da questão está certíssima. Mas, obviamente, isso é o suficiente para deixá-la errado. Veja que é transcrição integral com uma única palavra trocada do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, metas e objetivos. Se você quer um mnemônico para memorizar isso daqui, uma parte da doutrina usa a expressão DOM, tá? Que é diretrizes, objetivos e metas. Então, sempre que você falar no PPA, é o DOM, tá? Da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas de correntes. Não é para as despesas correntes. É tão somente para as despesas de capital, tá? Esse o erro da questão. Vamos lá. Questão 106. A LDO orienta a elaboração da LOA, devendo a lei de diretrizes orçamentárias ser sancionada no primeiro semestre. Está quase certa também essa alternativa aqui. De fato, a LDO, ela orienta a elaboração da LOA. A LDO tem uma série de finalidades, tá? Algumas dessas finalidades estão na Constituição Federal, outras estão na lei de responsabilidade fiscal. E uma delas realmente é orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Contudo, a LDO não é sancionada no primeiro semestre. Ela é enviada para o Congresso no primeiro semestre, até o dia 15 de abril. Contudo, ela é sancionada até o fim do período legislativo, que vai ali até julho, tá? Então, olha só. Está errada a questão. E aqui é uma tabelinha que eu utilizei lá das aulas da PGE São Paulo ainda. Eu trouxe aqui só para... Porque já estava pronta a tabela, não quis fazer outra. Olha só. Você vê que... Aí você ignora essa parte aqui de São Paulo, que é para dizer a diferença entre a União e São Paulo, quanto a esses prazos. Vamos se ater aqui para a União. Olha só. O PPA, o prazo é de 31 de agosto. 31 de agosto é o prazo para enviar. E 22 de dezembro é o prazo para aprovar, para apreciar. A LDO é 15 de abril o prazo para enviar. Realmente é primeiro semestre. Contudo, o prazo para aprovar é 17 de julho. Já é segundo semestre, tá? Embora ainda estejamos no primeiro período legislativo, tá? Porque o primeiro período legislativo, ele atravessa o mês de junho e chega julho. Contudo, já é segundo semestre do calendário civil, né? Então, é uma questão que pode dar uma certa confundida mesmo, mas eu entendo que está errada. Por quê? Porque esse prazo aqui é até julho e julho já é segundo semestre. Perfeito? Vamos lá. Mais uma questão, questão 107. Aqui é a letra da Constituição só com a ordem das frases invertidas, mas é exatamente o que a Constituição diz. Por isso que está certa essa questão. Olha só, artigo 107, e aí eu vou dar uma dica para você. Não negligencia, em hipótese alguma, o artigo 107, tá? Ele traz uma série de vedações em se tratando de orçamento público. É importantíssimo conhecer o artigo 107 todo. Ele é grande, tem vários incisos e depois tem vários parágrafos. Mas você tem que conhecer tudo o que está ali. Aqui é o parágrafo primeiro. Olha só, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autoriza a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Exatamente o que disse a questão. Não há nem o que colocar, nem o que tirar aqui. Por isso está correta. Vamos lá. Mais uma questão, questão 108. Vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da anualidade orçamentária. Ótimo. Vige esse princípio mesmo? Vige, tá? Ele está lá na lei 4.320 e ele vai falar que o orçamento ele é anual. Você pode até ver pelo nome da lei, é lei orçamentária anual, né? E o ano fiscal ele coincide com o ano civil. Então ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Certinho. Continua a questão. Nenhum tributo será cobrado no exercício financeiro sem prévia autorização orçamentária. Aqui está errado, tá? Olha só, realmente nós temos o princípio da anualidade tributária, que você estuda lá em direito tributário, com o professor Leonardo Vieira, temos sim. Você estuda isso lá. E até você sabe que existe uma série de exceções ali que você precisa conhecer. Contudo, o que ele está falando aqui é de autorização orçamentária, tá? Ele não está falando daquele princípio lá de direito tributário, não. Está falando aqui no direito financeiro. E aí, você pode cobrar um tributo sem ter prévia autorização orçamentária? Pode sim, tá? Ainda hoje existe doutrina que critica isso. Contudo, nós temos súmula do STF. Está certo que é uma súmula bem antiga, súmula 66. Olha só. É legítima cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. Então, veja bem. Ter previsão orçamentária ou não, não impede a cobrança do tributo. Por isso que, aqui, não viola o princípio da anualidade orçamentária. Você ter essa cobrança tributária, por isso está errada essa questão. Lembrando, tem doutrina que critica esse entendimento, mas é o entendimento majoritário e é o entendimento do STF, pelo menos até o momento. Perfeito? Vamos lá? Mais uma questão. A iniciativa para os três planejamentos orçamentários, PPA, LDO e LOA, é concorrente. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo podem atuar na propositura dessas leis. Olha só, deixar uma coisa bem clara aqui. Estudar orçamento público é essencial para você que quer ser advogado público, tá? Por quê? Porque orçamento público não é cobrado só em direito financeiro. Aqui nós temos financeiro nessa prova. Mas mesmo quando não temos direito financeiro na prova, orçamento público é cobrado lá em direito constitucional, tá? Então, você sempre tem que conhecer esse assunto. E ele é muito importante para a prática mesmo, porque ele é o ramo do direito que está mais lá dentro das entranhas da administração. Vamos dizer assim, tá? E essa era uma questão relativamente fácil, tá? Se você errou essa questão, provavelmente você precisa reestudar orçamento público. É um assunto muito importante para você errar uma questão relativamente fácil como essa, tá? Está escrito na Constituição Federal. Vamos lá, ó. Está errada aqui a questão. E olha o que diz o artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, só o Poder Executivo terá iniciativa nessas leis. Mais especificamente ainda, só o chefe do Poder Executivo, tá? Que vai estabelecer o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual. Então, veja, quando o artigo 165 aqui falou leis de iniciativa do Poder Executivo, ele estava se referindo mais especificamente ao presidente da República na esfera federal, tá? Contudo, a gente aplica o princípio da simetria aqui, tá bom? Então, vale a mesma coisa tanto para governadores quanto para prefeitos. A iniciativa das leis orçamentárias é sempre do chefe do Poder Executivo. Nunca, em hipótese nenhuma, é uma iniciativa concorrente, tá bom? Então, o Legislativo, ele pode apresentar emendas ao projeto de lei, ótimo, isso ele pode, mas jamais poderá apresentar o próprio projeto de lei orçamentária. Por isso, tá erradíssima a questão, essa é uma questão que eu considero aqui bem fácil, não fica ofendido se você errou, todo mundo erra questões fáceis, mas isso quer dizer que se você errou aqui, você precisa muito reestudar tudo sobre orçamento público, perfeito? Com isso, encerramos a nossa primeira parte aqui, já apresentamos amanhã a segunda parte dessa análise das questões de financeiro da prova de Campo Grande. É isso aí, e vamos juntos!